Grande cantor Amém Amém O meu pobre coração Quase parou de emoção Quando percebi a traição Chorei, chorei Uma lágrima caía Enquanto alguém sorria Sem saber que um grande amor Morria Santo Deus que tudo vê De mim não pode esquecer Tem a pena de quem sofre Por amar e bem querer Cristo morreu por amar Para nos exemplar Também posso morrer Cristo morreu por amar Cristo morreu por amar Para nos exemplar Também posso morrer De amor Oh Oh Aô Moda bonita Que bem